Outro vídeo aqui para vocês, para vocês que querem aprender de forma mais dinâmica, mais rápida, mais divertida, que querem aprender português sem estudar português. Você pode aprender português sem estudar português. É nada mais ver os vídeos e prestar atenção, praticar com as pessoas. E você vai ver que o seu nível vai aumentar muito rápido. Vou trazer para vocês algumas expressões com a palavra fogo. E eu tenho certeza que você já passou por muitas situações que poderia usar essas expressões, mas é provável que você não tenha usado porque você ainda não aprendeu as expressões. Então vamos aprender todas. Primeiro, naquela situação que você está no barzinho com seus amigos. Eu falo barzinho porque no barzinho, no boteco, as pessoas conversam de tudo. Então começam a planejar uma viagem. Não, a gente deveria viajar para tal lugar, né? É verdade, a gente deveria fazer isso. E todo mundo, vamos fazer e começa a conversar sobre isso. Blá, 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 blá. Como você já conhece o grupo, você sabe que sempre é a mesma coisa. Muito blá, blá, blá e não faz nada. Vocês estão falando que vamos viajar para não sei aonde, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal coisa, planejando, mas no final das contas é fogo de palha. Então você já deve ter queimado palha, né? Queimar parras. Queimar parras. Quando você queima palha, pega muito rápido o fogo, mas também vai embora muito rápido o fogo. Acaba muito rápido. Não é uma coisa que dura, entendeu? Eu tenho vários planos de fazer isso e aquilo, mas é fogo de palha. Eu sei que isso aí é fogo de palha. Isso não vai dar em nada. Essa pessoa não vai fazer o que está dizendo que vai fazer. Eu posso falar também que quando uma pessoa está muito empolgada, empolgada, talvez você já saiba esse verbo de empolgar. Quando você se empolga com alguma coisa, ele se empolgou. Ou eu estou muito empolgado com isso, eu estou muito motivado. Mas quando você está muito da conta, tipo, te estás passando de motivado. Estás com fogo no rabo, entendeu? Fogo no rabo, literalmente é fuego en el culo. Imagínate, põe fuego en el culo e ve que pasa. Toda hora está ali, agoniado, indo para aqui, não sei o que. Aí eu falo, cara, se aquieta. Porque fogo... O fogo não é tranquilo. Na verdade, o fogo pode ser tranquilo, não é na vela. Digamos que é uma fogueira, né? Daí eu falo o quê? Se aquieta. Se aquieta, cara. Deixa de fogo. A gente vai fazer tal coisa. Tenha paciência. Uma situação super útil que você pode usar também é com quem? Com as crianças, né? As crianças maravilhosas. Tem crianças que se comportam muito bem quando chegam nos lugares, não mexem nas coisas, é tranquilo, tranquila. Mas tem umas crianças que não param. Qualquer lugar que elas estejam, tudo está bagunçado. É um pinga-fogo. Pinga-fogo, ok? É uma criança que toda hora está bagunçando tudo. Você não pode deixar essa criança sozinha. Porque quando você volta, vai estar uma bagunça total. Quando você vê a bagunça, você fala... É fogo, viu, bicho? Eu não sei o que eu faço com essa criança. Eu não sei o que eu faço com o meu filho. É um pinga-fogo. É fogo, né? Tipo, é difícil, é complicado, né? É fogo, bicho. Eu posso usar também numa situação que alguém faz algo negativo comigo, fez algo que eu não estava esperando e eu... Puta, bicho, é fogo. Estava confiando nesse cara para fazer isso e ele não fez. É tipo o foda também, né? É foda, né, bicho? Foda, bicho, essas coisas. Foda. Isso aí já é para outro vídeo, ok? Aí você vai encontrar também pessoas que gostam de ver o mundo se acabar ali. As discussões, problemas e não faz nada. Eu começo a discutir com alguém e me dou conta que a minha amiga está só olhando para a gente e... Só assim, ó. Então, caramba, você gosta de ver o circo pegar fogo, né? E você vai ter também o fogo cruzado, né? Quando você passa por um local e você recebe fogo cruzado. Essa é a terceira parte. Tem duas pessoas... Não estou falando de guerra. De guerra também, ok? Fogo cruzado. Mas uma discussão. Tem uma pessoa discutindo com a outra e você está lá no meio da conversa e você está no fogo cruzado, entendeu? Então, de repente, vem uma bala na sua direção. E você também, que não sei o que, não sei o que... Caramba, eu estou só aqui tranquilo, velho. Eu estou no fogo cruzado. Agora vamos para os extras, ok? Eu estava em casa, comecei a sentir um cheiro. Senti um cheiro de queimado. Quando eu abri a porta, eu fui olhar na rua um incêndio. Um fogaréu subindo assim por todos os lugares. Um fogaréu, entendeu? Eu tinha muito fogo. E complementando aqui o do ver o circo pegar fogo, você pode falar também que essa pessoa gosta de jogar lenha na fogueira. A fogueira já está queimando, mas eu gosto de colocar mais lenha na fogueira, para que queime mais. Ou seja, eu gosto de ver o circo pegar fogo. Eu gosto de colocar lenha na fogueira. Então você pode falar para alguém. Cara, nem entre na discussão que você sempre coloca lenha na fogueira, entendeu? Sempre está fazendo comentários para deixar a discussão ainda mais complicada, entendeu? Mais forte. Complementando aqui o extra, ok? Vamos supor que a sua mãe ou seu pai pedem um favor. Que você vá lá em tal lugar pegar a sua irmã, seu irmão, seu tio, o que seja. Sendo que você está indo para outro lugar. É um lugar nada a ver. Está em uma direção totalmente diferente. E você fala, mãe, é complicado para ir porque é contramão para mim. Tenho que ir lá no outro lado, pegar tal pessoa e ir para o lugar que eu vou de verdade. Meu destino final. Então é muito comum quando as pessoas... Dando outro extra aqui para vocês. Cara, você pode me dar uma carona para a minha casa? Aí eu falo, você mora onde? Eu moro em tal lugar. Aí eu falo, cara, é contramão para mim, porque eu moro no bairro tal. Ou seja, totalmente em outro lugar, ok? É contramão para mim. Eu até te levaria em casa, mas é muito contramão. Ou seja, é uma via contrária. Ou seja, destinos diferentes, ok? Finalizamos com um vídeo de expressões com fogo, mais os extras, como sempre, para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo, ok? Não esqueça, já sabe, né? Like, compartilha, comenta, participe, ok? E até o próximo vídeo. Valeu!